Galera, bom dia! Tô fazendo um vídeo aqui sobre a minha Suzuki GSR 150 Tá? Pra vocês darem uma olhadinha aí Porque quando eu tava querendo comprar Eu busquei bastante vídeo na internet No YouTube que a galera colocava Pra saber da moto e tudo mais E na época não tinha tantos E eu senti falta aí dessa Informação aí dos proprietários Aí, entendeu? Como eu comprei a moto uns dois anos atrás Não tinha muito vídeo dela Hoje em dia também não tem tanto não Pra vocês olharem aí, são poucos Tá? Eu vejo mais de outros modelos De moto aí que a galera coloca mais Aí eu decidi fazer um videozinho aí pra vocês Darem uma olhadinha, falar um pouquinho sobre a moto Tô com ela já tem dois anos, tá? Adquiri ela no ano de 2012 Agora já é já Outubro de 2014 Entendeu? É uma moto bonita, bacana Tá? Ela é completinha Tem freio a disco Na frente, tá? É injeção eletrônica A moto São seis marchas Tá? O que acaba poupando um pouco o motor aí De ficar forçando muito em quinta marcha Entendeu? Você bota na sexta e ela vai tranquilinho Tá bom? Então é É legal por esse aspecto aí Tem uma coisa bem legal aqui atrás também Que é esse amortecedor dela Tá vendo? Esse amortecedor aqui Ele é de gás comprimido Bem bacana E vou te dizer Eu pensei que fosse Algum tipo de presepada aí do fabricante Mas não é não Eu tinha uma IES 125 Anterior a essa E realmente Eu senti bastante diferença Essa pecinha daqui atrás Ela segura bem As pancadas Do trânsito Que a gente anda nessas ruas Esburacadas aí Principalmente aqui do Rio de Janeiro Onde eu moro Tá? Realmente ela faz diferença Tem dos dois lados Entendeu? Uma vez me perguntaram Poxa, mas e quando acaba o gás Como é que eu faço? Não, não acaba não Isso daí é o ar comprimido Que fica aí dentro Entendeu? Então Não tem que ficar trocando nada Não dá dor de cabeça com nada não Entendeu? Então Aqui tem o motor aqui na frente também E comparado pelo menos a IES É um motor mais macio Entendeu? Ele é um motor que não Não faz tanto barulho E ela é toda bonitinha Tem bastante cromado Os retrovisores são cromados dela Tá bom Como vocês estão vendo aqui O motorzinho cromado O retrovisor cromado Os piscas dela São da cor branca O que eu acho mais bonito Do que aqueles amarelos Entendeu? Eles capricharam bem aí Nos detalhes da moto aí Cuido, como eu falei Abaixou bastante Em comparação à Antiga IES 125 Antiga não Porque ainda tá à venda, né? O modelo Digamos que Um pouquinho inferior a esse aí Mas em matéria de desempenho Eu vou te dizer Eu não senti muita coisa não Do jeito que a IES andava 125 Essa 150 anda também Agora É bem mais macio Entendeu? Anda bem mais macio Tipo assim Eu não Não voltaria pra IES Eu compraria Vamos supor Se fosse pra escolha Entre essa e a IES Mesmo andando igual Eu compraria essa daqui Porque Aquilo que eu te falei É muito mais macio Tá? Olha E comparando a Dizendo Relativa a problemas aí Nunca tive nenhum tipo De problema não Se bem que eu ando pouco Entendeu? De moto Eu vou ligar ela pra vocês Já já Pra vocês darem uma olhadinha No Na ligação dela e tudo mais Mas Eu ando pouco de moto Tem 4.500 km 4.400 e poucos km rodados só Entendeu? Então Não tive nenhum tipo de problema Até então Só boto gasolina E troco óleo De 6 em 6 meses Entendeu? Pra não ter nenhum tipo de De problema aí Mas A única coisa que aconteceu nela Até hoje Foi a injeção eletrônica dela Tá? Que fica acendendo uma luzinha Na hora que eu vou Ligar a moto Mas eu já conversei Com algumas pessoas E eles disseram Que é pelo pouco uso Que eu tenho Que provavelmente Deve ser isso Não sei dizer Não sou mecânico Não entendo disso Tá? Mas ele disse que é pelo pouco uso Se eu andasse mais Não teria dado esse problema Na injeção eletrônica Mas mesmo assim Acende a luzinha Eu desviro a chave E Pega novamente Então Não tá Me dando dor de cabeça não Mas eu já vou Trocar o óleo dela Na autorizada Que eu só faço isso Na autorizada Então Já vou pedir pra ver Esse detalhe aí Pra não causar nenhum tipo De problema maior na moto Deixa eu dar uma ligadinha Nela aqui Pra vocês verem Tá Tirar a chave aqui É a injeção Eu tenho que esperar É Tá vendo Só aqui ó Tá piscando Tá vendo Não sei se dá pra ver Porque Tá muito sol Mas dessa luzinha Não tinha que tá piscando Não Tinha que acender E apagar Mas eu desviro a chave Giro novamente Faz isso umas duas Três vezes Geralmente funciona Aqui não deu Tiro de novo Às vezes é ruim Que eu tô com uma certa pressa E fica esse negocinho Piscando Enquanto ele estiver piscando Eu não consigo ligar a moto Ligou Desliguei de novo Entro de novo Às vezes É chatinho Mas foi a única coisa Que até hoje Me deu dor de cabeça Na moto Espero que não seja nada sério Vou colocar mais vídeos Aí pra vocês verem No decorrer do tempo Pra mostrar O que que foi Se foi sério Quanto é que foi Que eu gastei pra resolver o problema Aí já acabou Tem que apertar a embreagem aqui Vou tirar que utilizar as duas mãos Tá Deixa eu botar a câmera Aqui em cima do banco um pouco Eu vou utilizar as duas mãos Pra ligar a moto Nossa Bem que dá pra ligar aqui Pera aí Deixa eu fazer aqui uma jogada Baixei aqui Liguei a moto Tá funcionando Tá Aqui o que eu falei O motor dela É um motor macio É gostoso de andar Não vibra Entendeu Com o paro da Suzuki Que ele esguelava A 125 Essa não É bem mais silenciosa E é gostosa A moto de andar Gente Eu não sou vendedor não Então não tenho nenhum objetivo Em falar qualquer outra coisa Que não seja realidade É uma moto gostosa de se andar Anda menos Que as outras Da mesma cilindrada Da Honda e da Yamaha Tá As vezes que eu paro No trânsito Aí no sinal É A galera Vai embora E eu fico pra trás Mas Não tô aqui pra postar Corrida com ninguém Eu quero chegar no meu Motivo aí No meu No meu local De chegada Tranquilo Seguro Pra mim isso que interessa Eu quero uma moto Que me transporte Pra onde eu queira ir E isso ela faz bem Como eu falei Nunca me deu nenhum tipo De dor de cabeça Tá Nunca tive nenhum tipo De problema Tô há dois anos Com a moto aí 4.400 e poucos rodados Deixa eu ver aqui Marcação São 4.465 km rodados já Tá A galera que perguntei Pô mas quanto é que essa moto chega Qual o máximo que ela chega Vou ser sincero Não sei Eu já dei 100 110 nela De forma tranquila Sem forçar muito a moto Sem Me desesperar Entendeu Além disso Não sei te dizer Porque eu nunca precisei chegar Como eu falei Não sou piloto de corrida Entendeu Eu gosto de Passear de moto Dar minhas voltas Gosto de Chegar Tranquilo No meu destino Sem susto Sem nada Então pelo menos Até 100, 110 Eu peso 74 quilos Até 100, 110 Aí você Vai bem nela Mas bem Sem forçar Vai tranquilamente Acima disso Dizem aí Que ela chega Em 130 Não sei se é isso Não espero Testar nenhum dia Não Mas é isso aí Motinha é essa Aqui atrás A lâmpada traseira Aqui O farolzinho É de LED É bacana É bonito Isso de noite Quando acende Tá Então os detalhezinhos São bem legais Bem bacanas Na moto Tá bom Tem um protetorzinho Aqui cromado No tanque A roda A roda de liga leve Entendeu A roda bonitinha Também É bem acabada É bonitinha Tiveram aqui Um bom gosto Aqui o peso De guidão Também cromado Juntamente com os Os retrovisores Cromados Também Tá É uma moto Que eu recomendo Como falei O único problema Que ela me deu Até hoje E faz pouco tempo Foi na injeção E só Ele fica Piscando Aquela porcariazinha Daquela luzinha Mas Eu desligo Ligo Desligo Ligo E ela liga E andando Isso não acontece É só quando eu vou ligar a moto Andando Ela nunca parou comigo Essa moto nunca me deixou na mão Nada E eu só boto gasolina E troco de óleo Nunca fiz nada nela não Tá bom Então Galera que tá pensando De repente Em comprar Tá Aí é Minha opinião sobre a moto Vocês Busquem outros vídeos também E assim que eu levar na autorizada Que eu vou fazer em breve Pra trocar óleo Eu vou ver esse esquema Da injeção E vou postar um novo vídeo Pra vocês saberem o que foi Quanto que eu gastei Tá bom E De repente a peça Eu infelizmente não sei dizer pra vocês Ainda de restante Como eu falei Nunca troquei nada Então eu não sei As peças Se são caras Se são baratas Mas dizem que o preço É o preço justo de mercado Já foi mais caro antigamente Mas hoje em dia não é tanto Então Espero que seja o preço justo Do mercado De umas 150 cilindradas Mesmo aí Que não é nenhum motão Uma moto que tu busca Uma certa economia E tu gosta de moto Gosta de Dar os valezinhos Se eu for como ver Por aí Tá bom Galera Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Tá Pretendo postar mais aí De repente algum dia Eu vou arrumar um esqueminha De botar um vídeo Andando também Pra vocês verem A A desenvoltura dela No trânsito Tá bom Espero ter ajudado aí A galera que tem algum tipo De dúvida aí Quem quiser pergunta aí Por escrito também Que eu respondo Valeu Abraço galera Tchau 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 Tchau